Morena Morena, seu brinco cair Deixa que eu apanho pra você Morena, seu brinco caiu Deixa que eu apanho pra você Se não é ouro, é de prata, nem pura Morena, e você é uma linda figura Se não é ouro, é de prata, nem pura Morena, e você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica num galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar Se o dia do galho cair No chão não irá desmaiar Se o dia do galho cair No chão não irá desmaiar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica num galho bem alto, morena Fica num galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar Alô amigos de todo o Brasil Um abraço dos amigos Dos amigos E os amigos E os amigos Amém.